Sente a pressão dos batidão nervoso das KRK Como se peneira sem corpos nas rajadas da HK Não é Hollywood, bang bang baby boom Olha e põe o interbat, explode no swing da Dutu Ela vem apagada, a escuridão da madrugada Camuflada, transbordando raiva A receita da fórmula, rastreador, detector de otários Na calçada, sanguinho e ovos, nos pativados, drão